Oi, Ed! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores serial killers do mundo e também considerado pelo FBI o maior serial killer dos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre Samuel Little. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de me seguir lá nas outras redes sociais. Bora pro vídeo! Samuel Little nasceu no dia 7 de junho de 1940. Então, nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. Sabe-se muito pouco sobre a infância dele, mas segundo ele, sua mãe era prostituta e ele teria nascido na prisão. Seu pai se chamava Paul MacDonald e depois de seu nascimento ele foi morar com a sua avó paterna no estado de Ohio. Na escola, Samuel tinha problemas com o desenvolvimento dele e também com os estudos. Até que aos 14 anos ele foi mandado pra um reformatório em Columas por ter furtado uma bicicleta. Ele saiu um ano e meio depois e largou os estudos e também fugiu de casa. Até que aos 16 anos ele voltou ao reformatório por ter invadido uma casa em Ohio. Entre os anos de 1960 ele tentou se manter com a sua mãe no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Mas ele não gostou nada, né? Ele tentou trabalhar dignamente, honestamente, mas pra ele aquilo não funcionava. Até que em 1961 ele foi preso novamente por curto. E depois que ele saia da prisão, ele ficava dois, três meses porque ele furtava, ou então ele invadia casas. Então ele ficava pouco tempo na prisão. E pra ele se locomover de uma cidade pra outra ele pegava carona, ou então ele entrava clandestinamente em trens, vagões, pra ele poder se locomover pelos Estados Unidos. Entre 1957 e 1975 ele foi preso 25 vezes, em 11 estados diferentes. Ele foi preso por curto, roubo, agressão, tentativa de estupro, invasão domiciliar e também por dirigir alcoolizado. E em 1972 ele inicia um relacionamento com a Orélia Dorsley, né? Tem que falar em inglês aqui. Orélia Dorsley, tá? Ficar mais da portuguesada. Ela era 30 anos mais velha que ele. E eles se mantinham roubando, furtando as coisas. Às vezes era dessa forma que eles se mantinham, que eles comiam, que eles se locomoviam, era só roubando mesmo. E eles fizeram isso durante muitos e muitos anos, até que ela morreu. Ela morreu em 1988, aos 70 anos de idade. Até que no dia 5 de dezembro de 2012, ele foi preso por posse de cocaína. Isso ele já tava naqueles centros de reabilitação, mas não era nem um centro de reabilitação bom, né? Na verdade era aqueles que os moradores de rua geralmente ficam nos Estados Unidos. E ele foi preso ali. Mas aí vocês se perguntam, o cara foi preso, né? E ele hoje é conhecido por ser um dos maiores serial killers de todos os tempos. Até agora a gente só falou que ele roubou, matou, estuprou, mas a gente não falou de mortes. Mas é aí que entra todas as mortes de Samuel Liro. Até que quando ele estava na prisão, ele foi condenado, né? Por posse de cocaína. Mas ele também já tinha passagem pela polícia e por diversas outras coisas. Até que foram encontrados três cenas de crime que tinha o DNA do Samuel. O primeiro caso foi de Carl Affrod. Que aconteceu em julho de 1987. Também de Alder Nelson, em agosto de 1989. E também de Guadalupe Apodaca. Também em 1999. Essas três mulheres que eu acabei de citar foram encontradas, evidências, né? DNA do Samuel no corpo delas. Então, a partir daí ele foi realmente acusado por agressão, por estupro e também por assassinato. Umas três foram mortas da mesma maneira, por estrangulamento. No início, o Samuel negava tudo. Ele disse que já tinha feito de tudo na vida, mas nunca tinha matado ninguém. Em setembro de 2014, ele foi condenado mais uma vez pelo júri por homicídio doloso. Que foi o homicídio daquelas três mulheres. Eles conseguiram todas as provas e acusaram o Samuel de homicídio de três mulheres. Mas, como eu falei, ele negava tudo. Ele falava que nunca na vida ele tinha matado ninguém. É mentira! Mas a polícia já desconfiava dele ter matado muito mais pessoas. Porque se for encontrada três pessoas mortas da mesma maneira, então ele poderia ser o autor de outros crimes que tinha a mesma cena de crime, né? Que era de estrangulamento. A polícia pesquisou e encontrou mortas da mesma maneira, que se chama modo de operação. Que é o modo que os seriás killers trabalham, né? Trabalham, que eles fazem os seus atos. Assim como a gente fala aqui de vários seriás killers, cada um tem a sua maneira de deixar sua marca registrada. O do Samuel Little, basicamente, era embebedar, drogar as mulheres, ter relações sexuais com elas. E depois estrangular elas até a morte. Em maio de 2018, um detetive chamado James Holland foi até a prisão conversar com o Samuel. Depois de várias tentativas, ele conseguiu conquistar a confiança do criminoso. E fez com que ele confessasse todos os seus crimes. Ele descrevia todos os crimes com muitos detalhes. Até mesmo crimes que ele tinha cometido há mais de 30 anos atrás. Ele, por incrível que pareça, sabia do nome de todas as suas vítimas. E ao todo, ele confessou mais de 93 assassinatos de mulheres. Segundo Samuel, ele se aproximava de suas vítimas com a finalidade de oferecer a elas drogas ou então relações sexuais. Ele dizia que a maioria de suas vítimas eram prostitutas ou então mulheres bem pobres de periferia. Então, ele oferecendo drogas ou então relações sexuais, ele fazia com que elas tivessem mais confiança nele. Pra que ele conseguisse, né? Matar elas. Ele dizia que levava elas pra um lugar bem afastado. Fazia o que eles queriam fazer. Usava drogas e depois ele estrangulava essas mulheres. Sua primeira vítima se chamava Mary Brosley e ele matou ela no dia 31 de dezembro de 1970. Sua última vítima foi em 2005 no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. As pessoas também devem estar se perguntando como que um dos maiores serial killers de todos os tempos e o maior serial killer dos Estados Unidos, segundo o FBI, não foi pego antes, né? Porque ele matou mais de 100 mulheres aí, né? Segundo ele. Então, como que o cara não foi pego antes? Segundo o Samuel, ele dizia que todas as suas vítimas eram a maioria prostitutas ou eram garotas que moravam em rua mesmo, na rua, né? Ou seja, as mendigas. E também mulheres que tinham envolvimento com drogas. E todas elas eram de periferia. Ele falava que não seria fácil ele fugir da polícia caso ele pegasse uma menina branca e também de família rica. Porque ele, né? Sendo ele, nos Estados Unidos a polícia só dava valor pra esses casos criminais quando se tratava de uma pessoa que tivesse dinheiro ou então que tivesse a pele branca. Infelizmente, isso é verdade, né? Então, ele escolhia, né? Ele optava por pegar mulheres negras e também mulheres da periferia. Porque a polícia não ia estar tão envolvida no caso. Segundo ele, a polícia não tava nem aí pro caso dessas mulheres que desapareciam. Tanto que a maioria dessas mulheres eram enterradas como indigentes, né? Depois aí de anos que a polícia descobriu quem foram essas mulheres, viram que elas realmente eram todas da periferia ou prostitutas. E muitas delas eram enterradas lá sem ninguém saber quem eram elas. O detetive Holland levava papel e lápis pra Samuel na prisão. Eles tiveram várias conversas, então Samuel acabou pegando uma confiança muito grande no detetive. E Samuel desenhava o rosto da maioria de suas vítimas pra ajudar a polícia com as identificações. Já que ele falava que tinha matado várias e várias pessoas depois que ele confessou lá pro Holland. Mas a polícia queria mesmo confirmar que realmente foi ele que matou. Já que tinha ali muitos psicólogos, então Samuel poderia estar mentindo sobre algumas de suas vítimas. Já que ele foi considerado também com transtornos de bipolaridade. E até hoje já foram confirmadas mais de 60 vítimas das quais ele desenhou. Samuel Lira faleceu no dia 30 de dezembro de 2020, aos 80 anos, em Los Angeles. Mesmo. Samuel morreu no ano passado aos 80 anos de idade. Os mores seriam os killers dos Estados Unidos.